Está começando a se tornar vitimismo. O que é vitimismo? Vitimismo é quando você se faz de vítima sem causa alguma. Alguma. Tipo, não tem nada, não aconteceu nada. E você tá lá, nossa, me fizeram isso, me fizeram... Isso é vitimismo. Agora, meu, quando você diz que negros são vitimistas, ou seja, negros se fazem de vítima. Eu não sei. Realmente eu não sei. Não sei do que você tá falando. Existe racismo? Existe. Quando a pessoa sofre racismo e se queixa, reclama, não é vitimismo. A pessoa realmente sofreu racismo e não admitiu isso. Não é vitimismo. Quando a pessoa sai às ruas pra reclamar os seus direitos, não é vitimismo. Chama-se democracia. A pessoa sair às ruas e reclamar os seus direitos faz parte da democracia, no qual nós estamos inseridos, não é vitimismo. Espera. Ah, tipo... O que seria vitimismo? Vou dar um exemplo. O que seria vitimismo? Vitimismo seria o branco. A sair pela rua é dizer que os negros estão a tomar o nosso lugar. Os negros estão a encher por aqui e não estão a nos deixar espaço, por exemplo. Os negros estão a nos dominar, os negros querem nos dominar, os negros estão a nos oprimir. Se um branco saísse às ruas e dizer que... Se um grupo de brancos saísse às ruas e dizer que os negros estão a nos oprimir... Isso. Nesse dia você pode fazer um vídeo e dizer... Brancos, parem de vitimismo que está feio. Parem com esse mimimi. Você teria toda a razão. Mas os negros sem nós, você que são oprimidos, não é vitimismo. É simplesmente a pura realidade. Só para esclarecer aqui o momento em que a foto está a ser chamada de capitã do mato. Quando ela diz que capitã do mato, para quem é um sábio, são aqueles negros que iam caçar negros e entregá-los aos brancos para serem escravizados ou mortos. Não necessariamente. Você não precisa ser... Você não precisa caçar negros e entregar aos brancos para ser a capitã do mato. Você precisa simplesmente fazer um vídeo, postar para o YouTube e dizer que os negros são vitimistas. E que são mimizentos. Você fazendo isso, tirar, desmerecer a luta dos negros e dizer que brancos também sofrem, brancos também têm direitos. Até parece que os negros querem tirar direito dos brancos. Em momento nenhum, negros tentaram tirar direito dos brancos. O que os negros têm tentado ao longo dos anos é simplesmente lutar pelos seus direitos. Muito pelo contrário, que foram os brancos que por um bom tempo tiraram todos os direitos dos negros. Inclusive o direito à vida. Então, você precisa simplesmente reverter. Você não reverteu a situação. Você, teoricamente, teoricamente, você reverteu a situação. Você só precisa fazer isso para ser considerada a capitã do mato. Esclarecimento. É... 대o. spoon. Obrigado.